A tarde de segunda-feira foi marcada pela visita do governador Carlos Massa Ratinho Júnior a Umarama. Investimentos em obras na PR323 foram anunciados, além da abertura de novos leitos de UTI no Hospital Semil. O governador chegou à capital da amizade por volta das 13h30. O primeiro destino foi a Levo Alimentos, empresa Plusval, que é um empreendimento resultado da união entre Pluma Alimentos e cooperativa Cevalli. Para nós é uma alegria poder estar participando de mais uma empresa aqui no estado, gerando emprego, uma empresa que vai gerar 2 mil empregos diretos, além daqueles que são produtores de frango no seu sítio, na sua propriedade. Teve aqui o apoio do governo do estado através do BRDE, um investimento de 30 milhões de reais para que esse frigorífico voltasse a ser reativado, a gerar emprego aqui para a região. E num momento muito difícil, a economia brasileira, a economia no mundo passando dificuldade e a gente conseguindo fazer com que novas empresas venham para o estado do Paraná, se instalem e gerem emprego. Já são mais de 500 empregos gerados na primeira fase de operação do abatedouro de aves. A estimativa é de 2 mil contratações. Em Umarama, o governador esteve acompanhado do secretário-chefe da Casa Civil, Guto Silva, o secretário de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes, e do secretário de Saúde, Beto Preto. A visita à empresa seguiu os protocolos necessários de prevenção ao coronavírus e foi acompanhada também do prefeito Celso Pozobon e do deputado estadual, soldado Adriano José. Como destaca a presidência da empresa, um dos assuntos debatidos foi a duplicação da PR-323. Sobre isso, em entrevista, o governador Ratinho Júnior anunciou investimentos de 200 milhões em obras na rodovia. Nós temos uma parceria com o Ministério da Infraestrutura desde o ano passado, quando nós assumimos o governo, criando um novo projeto, um redesenho das concessões do estado. E entram várias rodovias, entre elas vai entrar a 323, onde nós temos o compromisso com essas novas empresas que virão para o estado, poder modernizar, ampliar a capacidade de carga da 323, que é a rodovia que mais precisa de investimento. E nesse período, nós temos dois projetos que já estão sendo finalizados, que é um de 5 quilômetros, que pega aqui o Trevo Gauchão, que vai passar até a frente, inclusive, da empresa que nós estamos aqui, com uma duplicação, e mais o Dr. Camargo até o Rio Ivaí, vindo de Maringá para cá. E, além disso, mais 25 trechos de terceira faixa. Tudo isso nesse pacote, um pacote de, um volume de investimento alto, mais de 200 milhões de reais, e a gente espera que até início desse primeiro semestre de 2020, a gente consiga andar. Se não fosse a pandemia, era para a gente ter conseguido alicitar essa obra. Com a questão da pandemia, acabou atrasando, mas a gente vai fazer, começar isso ainda nesse segundo semestre. A segunda visita aconteceu ao Hospital Semil, onde foram abertos 10 leitos de UTI, que, durante a pandemia, serão destinados exclusivamente a pacientes em tratamento do coronavírus, e, posteriormente, ficarão como reforço hospitalar. Os leitos já estão disponíveis para uso da comunidade nesta terça-feira. Nós já temos uma parceria com o PECAM, que tem já 10 leitos disponíveis para o COVID, e também, agora, mais 10 leitos aqui no Semil, onde vai dar mais estrutura, vamos dizer assim, para esse atendimento para as pessoas que precisarem, que forem infectadas pelo coronavírus. Nós tivemos dias atrás aqui em Goiari também, liberando mais 10 leitos lá para Santa Casa, e, na verdade, o corpo técnico na área de medicina em Moarama é muito bom. Tem bons hospitais, tem boas equipes médicas, e o Estado está, de alguma maneira, junto com a Prefeitura, junto com os deputados, colaborando para dar mais robustez para esse atendimento. Nós sabemos, e desde março o secretário Beto Preto vinha falando, que o inverno era o nosso grande problema. Apesar da região noroeste sofrer um pouco menos, mas o Paraná, na boa parte, tem esse problema de ter um inverno mais rigoroso. Então, no inverno, o vírus se propaga mais rápido, vem com mais força, tanto é que nós tivemos que tomar algumas medidas para segurar a força do vírus em algumas regiões do Estado. E a ideia, nesse tempo que nós estamos construindo já, desses 120 dias de pandemia, é dar essa estrutura que possa suportar todo esse momento que o Brasil e o mundo estão passando. Além da entrega, o governador destacou o trabalho do governo durante a pandemia, não apenas na área da saúde, mas também na economia do Estado, trabalho que vem sendo referência em todo o país. É importante registrar que, em 30 anos do Estado, a Secretaria de Saúde liberou ou colocou para a população 1.200 leitos de UTIs, além dos hospitais filantrópicos e além dos hospitais privados. Nós, agora, em 120 dias que completou ontem, nós estamos chegando a 913 leitos de UTIs, quer dizer, mais de 8 leitos de UTIs por dia que nós estamos implantando no Paraná para atender o Covid. Então, é uma força-tarefa. Hoje mesmo, eu estava em Guarapuava, entregando um hospital lá com 30 leitos de UTIs, que é um hospital que ia ser entregue só em fevereiro do ano que vem, nós antecipamos o cronograma. Então, existe todo um trabalho dos donos dos hospitais, dos gestores desses hospitais, da equipe técnica que trabalha, que são as enfermeiras, os técnicos de enfermagem, os médicos, intensivistas, toda a sociedade da Secretaria de Saúde dos municípios, do Estado, para que a gente possa suportar esse momento tão difícil que o mundo está passando. Para finalizar, em especial a nossa equipe, Ratinho Júnior falou sobre a Rede TV Sul, a importância da expansão da comunicação para o Estado e desejou boa sorte a toda a nossa equipe. Olha, uma alegria poder ver a comunicação, a comunicação aberta, expandindo, criando novos ares e outras regiões do país. A Rede TV Sul já é uma rede consolidada no Paraná e agora vai para outras fronteiras, ajudando e dando a oportunidade à população de ter um outro canal, levando informação, informação local e a boa informação acima de tudo. Então, o meu desejo a toda a equipe da Rede TV Sul que vocês possam crescer cada vez mais e acima de tudo a você que assiste, a partir de agora a Rede TV Sul, pode ter certeza que você está assistindo um veículo de comunicação que defende os interesses da população.